Boas pessoal, bem-vindos ao Taj Nelpt, sou o Tijetal Zenta, um bem-vindos e por Taj Nelpt pessoal, isto aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, isto é o meu primeiro vídeo em 4K e vai ser o primeiro dos últimos, não vou gravar assim tanto em 4K, pelo menos em GTA, porque cresce bastante ao gravar e a jogar. Pronto pessoal, e o que é que se vai fazer aqui? Missões, é, vamos lá fazer missõezinhas com esta beleza, está aqui a tomar banhinho. É pessoal, vamos, então aqui, primeira missão, vamos lá, vou entrar na garagem, buscar um veiculozinho, bem, eu quero a foto do cadáver, na boa. Opa, vai dar gacho por aqui acima, já está a crescer um bocado, está a crescer, já está a falhar, é para eu estar a gravar, já pode estar com um software com resolução de 4K. E este processador não é lá muito bom para 4K. 4 mil polegadas é do caraças. 4 mil polegadas. 5 mil polegadas. Ok, estamos a chegar ao local, onde é para, para, para fazer o trabalhinho sujo. Opa, vai dar um trabalho sujo. É que posição um bocado malta, isto vai ser um dos primeiros e últimos vídeos de GTA ser gravados em 4K. E talvez de todo o canal também. Pronto, eu não sei em relação aos outros jogos. Pega! Então, ele já está a fugir, meu! Então, não está a tirar a cena, porquê? Bom, tenho que buscar o Head of Presser. Vamos lá buscar ali. Como é que o Deus não morreu? Acabou com a explosão ali à vina, meu! Pega! Já vou sair daqui! O cara é o teu chefe e não, aqui! Opa! 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 Ah, sobretudo... Tens sorte de aqui ser uma ponte! Quanto adianta te esconder? Que eu vou já encontrar-te! Apanhei-te! Queres ver quais te esconderes agora? Já estava a ver que não! Ok! Ah! Caso de Madrazo! Opa! Opa! Apanhei-te! Opa! 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 Se enxerga o nosso Stitch! Opa! 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 Opa, já estamos a abrir a casa do gajo. É o que dá. Falha de processamento. Já demora no processamento. Ok, vamos lá ver o continheirinho, vai cair para a continha. Existe o negócio. É isso mesmo? É isso mesmo? Meu negócio é isso mesmo? Eu acho que eu estou falando isso. É isso mesmo. Aqui, dai, meu해서. Porque eu estou falando isso mesmo? mais uma missão aqui há enchente no Rio esta é uma missão para o Geraldo aqui para estes tem que ser mesmo tem que ser mesmo assim limpar tudo rapidinho ui está vivo? isto foi só uma questão de segundinhos para limpar a zona toda falta este caraças já está agora o produto está aqui o apartamento deste nem sequer é longe por isso escusa de usar outra vez o nitro assim vai ser difícil ok já estamos a chegar à casa dele agora onde é que é a entrada da rua? é só se for por aqui pois mas eu não vejo nada foge-se isto é o que dá gravar em 4K agora como é que se vai para lá? olha ao menos estou errei pronto já está ok mais uma missãozinha feita esta aqui foi bastante rápida para acabar o vídeo em grande aqui vamos a sobrevivência não é pessoal? sei que muitos de vocês já estão a pensar esta mulher é fogo é mesmo não hajam dúvidas é mesmo fogo ok ok vamos para ser todos aqui ao canto aqui no cantito aqui no cantito opa não não aqui não aqui opa esta mulher é mesmo fogo opa para dar cabe tudo opa opa ah esta lá quem é que é o próximo até já foge até leva um porrada de uma mulher primeiro nível ataque já está feito agora a segunda opa a segunda rodada eu vou ali buscar colete ou não ainda não ainda não ainda há tempo há tempo aliás ainda há bastante colete por isso vamo lá a 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 os piores jogadores, claro. Opa, não é lá! Nem ides a casa a comer as vossas mulheres. A gente fica aí todos estendidinhos no chão. Ok, agora dois tímidos. Tem que ir atrás deste primeiro. Não pega, olha lá que já almoçaste. Opa, isto não já está. Esta mulher é mesmo fogo. É pessoal, damos um aviso. Não se metam com ela, que ela é mesmo fogo. É pior do que o diabo. Vamos lá. Vamos lá por aqui outra vez. No sitio de cobertura. Ok, aí vem alguns ali. Vamos lá por aqui. Chegaste aí armado em fino. Foste logo... Caracas. Vamos lá por aqui. Mas agora tem que ir bem aos packs. Opa. Nem resistem. Tem que ir para não acertar. Tem que ir para não acertar. Ah, anda cá! Ah, pensavas que ia ficar de todo e a brincar? Opa, anda a próxima onda! Vamos lá, quarta onda! Opa! 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 Anda! Agora vem as manadas! Estou a usar esta! Opa! Não é crentes todos olhar para ela! Para a coisinha dela, mas... Não é desligar nada! Ai, temos um helicóptero! E aí, é sério! Não é, pessoal! Fiquemos por aqui! Espero que tenham gostado! Diga-me que estão nos comentários o que é que eu poderei fazer! E não percam o meu próximo vídeo, porque eu também não! Tchau! 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 Tchau!